Buenas pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje pessoal, vocês já puderam ver, a gente está fazendo aplicação na verdade eu estou fazendo aplicação, estou fazendo dessecação pré-plantio aqui e junto já com o pré-emergente estou fazendo na frente, primeira área que a gente está fazendo desta forma no aplique-plante, e a curiosidade que eu quero comentar com vocês é o seguinte, vocês estão vendo, eu estou fazendo de trator trator, já preparei a carta, só completando, pulverizador de hidraulic e a pergunta que fica, e o drone? Cadê o drone? então é isso que eu quero comentar no vídeo de hoje com vocês bom pessoal, é o seguinte, aí está o pulverizador esse aqui a gente tinha um de arrasto, acabamos trocando por esse aqui porque ele já estava com algumas coisinhas por fazer e tal e como a gente estava com o drone, então a gente acabou pegando um menor, mas ele está bem conservado pulverizador bem inteiro, bem novo 800 litros, 18 metros é barra vem com os bicos aí, com 3 jogos de bico, está só com 2 aqui montado mas enfim pessoal, a questão é por que que eu estou fazendo as pulverizações de trator enquanto isso eu vou ficar aqui que eu vou ter que ir cuidando cuidando da água por que eu estou fazendo as pulverizações com o trator, que vocês estão vendo aí e não de drone um detalhe pessoal, é o seguinte vocês estão vendo aqui, a gente está plantando, é a área que foi colhida para lá que está bem seco, vamos ver se eu dou um zoom, vocês vão ver para lá que está bem seco, a gente já plantou já antes do natal e para cá que está sujo ainda não então eu estou indo com o trator na frente, fazendo as aplicações e o pai está vindo plantando atrás e esse é o grande detalhe pessoal eu e o pai, a gente trabalha aqui na lavoura só nós dois então é a gente que faz todo o processo da lavoura, eu e o pai e o drone, ele exige mais de uma pessoa para fazer as aplicações e aí o que acontece pessoal, se eu fosse fazer as pulverizações aqui com o drone eu teria que ou ter uma pessoa ajudando, um funcionário, que não é o caso agora e o pai está ali plantando, então eu teria que ter a ajuda do pai parar de plantar para fazer as aplicações e aí não faz muito sentido, considerando semeadura atrasada a janela apertada, então tive que ir para o trator então esse é um detalhe pessoal que judia para quem não tem um operacional tão grande mão de obra, vamos dizer assim por exemplo assim, é uma propriedade que tem mão de obra da família ou tem um, dois funcionários ou pelo menos um funcionário, além que possa ajudar aí tudo bem, aí já facilita mas no nosso caso que é só eu e o pai e eu vou ir olhando a água aqui nesse caso que é só eu e o pai, a gente não tem muito vamos ver o que está aí olha lá a gente não tem muito o que fazer ah Bruno, mas e se tu contratasse um funcionário? aí que está pessoal, eu não tenho agora nessa condição como contratar um funcionário exclusivo para pilotar o drone para mim por quê? porque ele tem que ser um piloto de drone então se eu agora no tamanho que a gente está, assim de área e tal se eu contratar um funcionário o que teria que ser? um funcionário que me ajudasse em todas as lidas não só exclusivo o piloto de drone mas o drone vai demandar tempo e um curso específico e tal então teria que ser uma pessoa focada a isso então esse que é o detalhe por esse motivo a gente não está fazendo as aplicações com drone agora essa dessecação está sendo sem sobre produtos pessoal, já vou comentar com vocês aqui está indo Zetamax, que é imazeta pira e flumizinho então eu estou botando meio litro de Zetamax estou colocando 680 gramas de glufosinato, o WG e estou colocando também meio litro de cletodin com 300 ml de óleo lembrando que eu já faço a pré-mistura de cletodin no óleo antes de ir para o tanque e aí junto disso eu tenho um antiderível e um óleo de laranja que vai ali dentro e é isso que a gente está fazendo depois eu até quero fazer um vídeo mostrando para vocês o resultado dessa aplicação mas o intuito do vídeo pessoal é esse é comentar sobre isso e aí até o título do vídeo não é só chamativo tipo vou vender o drone, a gente não é pensando em vender o drone não descarta a possibilidade a gente está só amadurecendo essa ideia de repente comprar um pulverizador maior por quê? no trigo a gente não viu esse problema a gente não viu esse problema por quê? porque era um talhão pequeno área pequena então a gente conseguia, eu e o pai, fazer tudo agora na soja lá vem o pai na soja que demanda mais a mão de obra a correria é um pouco maior logo tem um milho aqui do meu lado logo tem esse milho eu vou ter que colher daí tem que pulverizar e plantar soja e aí? só em dois vamos fazer como isso? então tem que ser assim vai colher depois um pulveriza e o outro vem plantando mas agora seca o drone entendeu? aí complicou nesse porém então assim a tecnologia é sensacional eu gavo muito a aplicação do drone tem mil e uma vantagens eu quero até fazer um vídeo comentando as vantagens e desvantagens ou o bônus e o ônus do drone mas a tecnologia é muito boa funciona muito bem mas tem alguns detalhes que a gente tem que estar bem pensado e bem estruturado para usar o drone algumas coisas específicas que precisa então sim a gente não está descartando a possibilidade de vender até acho que nós vamos vender o drone estamos assim como é que eu vou dizer para vocês? é de certeza? não, não é senão eu já falava aqui para vocês mas temos a possibilidade o pai está vindo ali eu estou aqui com um tanque pessoal um tanque de botamos um registro ali daí vai direto para o pulverizador porque aqui a gente precisa de mais água mas é isso pessoal é um vídeo rápido um vídeo corrido que eu queria mostrar para vocês aqui o meu pulverizador está quase cheio e eu vou seguir a nossa lita eu tenho que fazer mais dois tanques e o pai já acredita que amanhã a gente acabe esse talhão e aí depois da virada do ano tem colheita do milho e plantio da safrinha beleza meu povo esse foi um vídeo rápido um vídeo simples falei um pouco dos manejos e logo vai sair uns vídeos sobre cultivar as que está indo aqui adubação população vou mostrar para vocês uma comparação de uma dessecação que fiz na poeia que ficou jóia também e vai ter muito conteúdo por aí então fiquem ligados valeu, brigadão e até o próximo tchau, tchau